O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui no setor leste da estrutural. Por volta de 11 horas na noite, um elemento foi baleado duas vezes. Ele foi socorrido para o hospital de base pelo SAMU. Tudo indica um acerto de contas. Essa tentativa de homicídio ocorreu aqui na quadra 4 do setor leste. Segundo algumas testemunhas, informações que foram repassadas preliminarmente para a polícia militar, o alvo dos assassinos estava nessa rua por volta de 10h30 da noite, quando foi surpreendido por dois elementos que passaram em uma moto e já passaram atirando contra ele. Ele foi alvejado duas vezes. Ficou caído no chão, mas os próprios colegas, os conhecidos, pegaram ele, colocaram dentro do carro e levaram ele até a base da polícia militar na entrada da cidade. De lá, os policiais militares acionaram o socorro e ele foi socorrido pelo SAMU para o hospital de base. Tudo indica um acerto de contas, já que este rapaz, ele é usuário de drogas, tem várias passagens pela polícia, inclusive roubo e também tráfico de drogas. O elemento baleado foi identificado como Francisco Flávio Cartacho de Lima. Ele estava junto com outras pessoas na hora que levou os tiros. Foram dois, um próximo ao ombro e o outro no pulso. Ele está fora de perigo no hospital de base. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil, mas umas informações que a polícia militar conseguiu aqui no local é que nessa rua tem uma boca de fumo a umas três quadras para frente. E é considerado um local bastante perigoso, onde esses acertos de contas sempre tem aqui nesse local, justamente por conta da venda aí do comércio dessa droga. A polícia civil agora fica a cargo dessa ocorrência para tentar chegar até a autoria, saber quem são esses dois rapazes que estavam em uma moto e que passaram pela rua já atirando contra esse rapaz, o Francisco Flávio Cartacho de Lima, que está internado, mas logo será liberado. O caso fica a cargo da oitava delegacia de polícia. DF, alerta, falou, tá falado. E por dois lados o nego voa, o nada de mosca morre à toa.